Seu Vitor, fala alguma coisa pra nós aí sobre a viagem. Vamos pegar um monte de peixe. Se garante, né? Não. Aí já é outra conversa. Fala pra ela que isso aí depende do pescador. Depende do pescador que vai pegar peixe. Ah, é, isso aí. Pega um pescador e pega um peixe aí, não vai pegar peixe. É aquela pecinha que fica atrás da vara, não é? Pega um pescador que vai pegar peixe. 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 Legenda por Sônia Ruberti